Tem várias coisas que os homens poderiam aprender com nós mulheres e como a gente já sabe que eles não entendem direto eu tô fazendo esse vídeo pra falar diretamente pra eles Tá certo que a mulher tem lá seus mimimis e suas frescurinhas mas nós fazemos várias coisas que os homens deveriam copiar Por exemplo, higiene Todos nós conhecemos alguém do sexo masculino que resolve que ao invés de tomar banho vai lá dar uma caprichada no desodorante Ou seja, o cara tá todo suado, todo fedido, já trampou o dia inteiro tá com aquela hinhaca debaixo do braço e resolve que é melhor ele repetir o desodorante do que ir tomar um banho Pois é, homem, eu tenho uma notícia pra você Isso não funciona Sabe quando você faz cocô e aperta aqueles fresh air? Pois é, não resolve nada É a mesma coisa de você estar suado e passar desodorante fica aquela hinhaca que ninguém sabe se é cheiro bom ou cheiro ruim Nós mulheres temos um poder que nasce com a gente e não é a vagina, é um outro poder que eu tô falando que é de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo Nenhum homem que eu conheço nunca conseguiu fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo Ou o cara fala ou ele escuta Ou o cara joga ou ele pensa Ou o cara dirige ou ele conversa Mulher não Mulher cozinha, lava, passa, cuida das crianças e ainda toma uma cervejinha ao mesmo tempo e tudo fica bem Agora vai um cara resolver fazer isso? Se o cara resolver fazer duas coisas ao mesmo tempo já vai dar um problema enorme Se o cara resolver fazer cinco coisas ao mesmo tempo então ele não consegue sair do lugar Acho que ele surta e sai dando xilique igual mulher, sabe? Já que a gente falou de cuidar dos filhos tá aí outra coisa que os homens deveriam aprender com as mulheres Eu sei que na cultura brasileira tem uma coisa meio machista das próprias mães de acharem que os caras nunca vão conseguir cuidar dos filhos tão bem quanto elas cuidam Mas os caras não são incentivados a cuidar das crianças A partir do momento que as mulheres, mães e filhas, irmãs e cunhadas e todo mundo incentivar os caras a cuidarem dos filhos sozinhos A gente vai ter uma mudança nessa parada Então às vezes nem é culpa do cara O cara só não tem oportunidade de cuidar bem dos filhos Ir ao médico O homem pode estar morrendo em cima da cama Pode estar cheio de problema com câncer no cu e ele não vai ao médico Parece criança Na verdade é pior que criança Porque tem criança que até gosta de ir ao médico de vez em quando Porque ganha um pirulitinho Será que é isso que falta para os homens para eles irem ao médico Sem precisar ficar infernizando ele o tempo inteiro? Talvez se a gente desse uma vagininha para ele toda vez que ele fosse no médico E incentivasse o cara a ir mais, né? Porque eu não entendo qual que é a frescura de ir no médico É entender melhor a linguagem não verbal A maioria dos homens não consegue dizer se essa cara É estar feliz ou triste Mas isso nem é o pior Por exemplo, na balada A mulher está de costas para ele Ela vira, olha para ele E vira de costas para ele de novo O que isso significa, homens? Eu vou dar um tempinho para você pensar Não, resposta errada Isso significa que ela não quer nada com você Ela não está interessada em você Não adianta você ir lá cutucar a ela E ficar perguntando coisas Porque ela já demonstrou que não está interessada em você Agora se você está conversando com uma mulher em uma balada E ela começa a fazer assim E começa a estufar o peito para o seu lado Daí ela está interessada É só observar, gente E ainda tem cara que paga custos de dois mil reais Para aprender a observar a mulher na balada Fala sério E uma das coisas que se os homens aprendessem com as mulheres Facilitaria Caralho Iria facilitar muito a vida delas Ô, mas o que está acontecendo com a minha língua? Facilitaria Eu tenho que falar, eu tentei Tem outra coisa que se os homens conseguissem aprender com as mulheres Facilitaria muito a vida delas É adiar o prazer A verdade é que a mulher só sente prazer adiando o prazer Se você chegar querendo fazer tudo de uma vez só A mulher não vai sentir prazer Então, homem, adie o prazer um pouquinho A coisa da conquista e da preliminar É uma coisa que interessa muito as mulheres E que se os homens começassem a fazer Talvez eles começassem a gostar mais E toda mulher agradeceria Ai, chocolate, vai ser tão gostoso Quando eu puder ter você na minha boca Você vai derreter, vai ser uma delícia Eu vou sentir tanto prazer quando eu puder te comer Mas eu vou adiar o momento de ter na minha boca Porque quanto mais eu adiar, mais prazer eu vou sentir